Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, vamos falar aí sobre atualizações do BF 2042. BF grátis para sempre, muito em breve. Então meus amigos, há algum tempinho já tivemos um vazamento aí do nosso brother Tom Henderson, onde ele falava que BF 2042 se tornaria grátis para sempre. Pelo menos um modo do BF 2042. Ele falava também sobre ditas mudanças dos mapas e tudo mais. E agora a EA confirmou que as mudanças saem em breve. Então vamos falar, será que junto dessas mudanças já sai o novo modo grátis do BF? Bem, além disso tudo é claro, vamos falar de barimento em massa no PS4 e também no Xbox. O maior barimento de todos os tempos deve acontecer agora e já começou meus amigos. Então todo mundo vai ficar ligado, muitos não vão ser afetados por isso. Porém, a gente vai trazer aqui essa cal, pois isso pode evitar que vocês tenham problemas a curto prazo. Tá ok? Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no primeiro no que, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos. Tom Henderson, o grande vazador do mundo dos FPS. Agora vazando, na verdade, de tudo. Playstation, Xbox, sempre. Acabou comentando, não faz muito tempo, que a EA sabe o fracasso que BF2042 foi. E foi mesmo, guys. O jogo que tinha pompa, que trouxe aquele trailer se baseando naquele salto do jato que existia lá no Battlefield 3. Que trouxe uma CGI maravilhosa. Que mostrou que a EA parecia estar recuperando a força que outrora teve no BF4 e no BF3. A verdade é que o BF2042 foi um fracasso enorme. E a EA então decidiu, segundo o Tom Henderson, lançar uma parte do BF2042 de graça. Por quê? Porque o jogo está insustentável. Não se justifica manter servidores para o jogo, porque ele não tem players suficientes. BF2042 tem menos players do que BFs antigos. Vocês percebem quão louco isso? Parece que BF5, há pouco tempo, tinha mais players do que BF2042. BF1, BF4 tem mais players constantes, aqueles que se repetem, que retornam para o jogo sempre, do que o BF2042. E isso fez com que a EA ligasse a lanterninha. Mas, uma das coisas que mais me impressiona é que a EA não se manifestou após isso, nem para desmentir, nem para confirmar. Só que no meio desses vazamentos, o próprio Tom Henderson disse que a EA, além de tornar o BF2042 um game gratuito, ela iria fazer mudanças significativas em mapas, em modos de gameplay, adicionar coisas novas, travessias entre cenários e mais coisas. Ok, ok? Ok. Só que isso daí também não foi confirmado na época pela EA e nem foi desmentido. E o que aconteceu agora? A EA veio a público e confirmou que teremos mudanças significativas em mapas de BF2042, teremos travessias entre cenários, teremos protótipos de progresso com a correção de mapas e muito mais. E isso chega em breve, provavelmente no update 3.2. Aí tu fala pra mim, como assim, Cardia? Exatamente. Gente, a EA acabou de revelar que os futuros pets do BF2042 trarão já as correções que tanto foram pedidas. Aí, entramos naquela questão. Junto do vazamento de correções do mapa, as correções dos bugs, melhorias, novos mapas, adição de conteúdo, existia lá o vazamento de que BF2042 se tornaria 100% free to play. Correto? Não, né? Porque não é 100% free to play. Não é 100% free to play. A gente tá falando de algo de um modo. Talvez o modo Warzone, talvez o modo Portal, não se sabe ainda qual seria. Mas um desses modos se tornaria 100% free to play. A questão fica aí. Será que a EA confirmando tais mudanças, Já se confirma também que o game se torna 100% free to play? Já se confirma também que o novo game que será refeito sai agora? Será que na atualização 3.2 já teremos então essas mudanças e o novo modo free to play? A gente não pode bater o martelo. O que a gente pode é dar mais confiança ainda para o vazamento do Tom Henderson. Se parte do vazamento vem se confirmando, Ele dá força para que a outra parte também saia. Correto? Correto. Infelizmente a EA até o momento não se manifestou. A EA até o momento não veio falar que teremos um modo free to play do Hardline ou do Portal. Eu acho que eu falei o Warzone não faz muito tempo aí no vídeo. Então tá a correção aqui. É Hardline, perdão. Então a gente tem que ficar de olho. Porque eu acho que sim. Dá uma força a mais para o vazamento. Mas infelizmente quando a gente tá falando de EA, a gente tá falando de DICE, nada pode ser confirmado. Ainda mais quando a gente fala de coisas relacionadas a free to play. A EA nem a DICE gostam de perder dinheiro, né? Agora meus amigos, bora falar de outra coisa maluca. Exatamente. No dia de ontem a gente trouxe uma notícia aqui de que a Sony e a Xbox estavam sendo cobradas pelo ministro da Ucrânia. Primeiro ministro da Ucrânia, para o bloqueio de contas na Rússia. Contas da PSN, contas da Live russas sendo bloqueadas. Perfeito? Perfeito. Acontece que isso daí pode já ter começado. Primeiro, a Sony acabou suspendendo diversas vendas e jogos das lojas russas. Sim, senhor. A Sony acabou removendo a venda e a pré-venda de Gran Turismo 7. E as pessoas que compraram o jogo na Rússia não irão receber. Já receberam um refund. Porém, para piorar, mais jogos também vão sofrer e estão sofrendo isso. E isso pode dar sim. Palco para o quê? Para o futuro banimento de todas as contas em solo russo. Mais crazy ainda, ou não crazy, ou então mais imediatista ainda, foi a Xbox que já suspendeu a venda de todos, todos os produtos e serviços na Rússia. Como assim? Exatamente. Agora, não se assina mais PSN Plus na Rússia. Não se assina mais PS Now na Rússia. Não se compra mais jogos na Rússia. Não se compra mais Xbox Live. Não se compra mais Game Pass. Mas nada disso está habilitado para se comprar dentro da Rússia. Bem, eu não vou entrar aqui em méritos, se deve fazer isso e tudo mais. Eu também acho que o cidadão russo, ele não tem culpa. Grande parte da população não tem culpa. Só que é uma forma, de certa forma, de desencorajar essa guerra, né? Então, isso daí é mérito das grandes companhias, se vale a pena eles fazerem ou não. Até porque eu ficar falando aqui não vai mudar nada. A Sony não vai deixar de banir e a Xbox não vai deixar de banir, porque um Zé no YouTube está falando. E eu falo Zé, qualquer Zé no YouTube. Não só eu, mas todos os outros Zés. A questão que fica é... Por que eu estou trazendo isso daqui, guys? Porque a gente sabe muito bem que muitas pessoas acabam criando contas de outros países, criando, comprando jogos em outros países, porque às vezes é mais barato, porque às vezes é lançado antes lá, porque às vezes tem um desconto, porque às vezes está grátis lá, esse tipo de coisa. Então, uma das questões é, não criem, não mudem suas contas, não façam nada relacionado a contas russas. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque a gente sabe muito bem que no Xbox você pode, para conseguir uma promoção, trocar lá e tal, a sua região, o seu país, esse tipo de coisa. Não façam isso, não coloquem a sua conta como uma conta russa, porque você pode ter ela banida sem querer. E no Playstation, principalmente, não comprem, não adquiram serviços em contas russas, pelo menos momentaneamente, porque você também corre risco de perder ela imediatamente. Volto a repetir, Microsoft já suspendeu todas as vendas e todos os produtos e serviços da Rússia, a Sony, por sua vez, está fazendo isso de forma progressiva, e já está retirando as pré-vendas, jogos novos e também serviços da Rússia. Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessa novidade aí de BF2042. Vocês acreditam que, assim como eu, BF Grátis Free2Play está para sair da jaula agora no próximo patch? E quero saber também a respeito desse banimento. O que vocês acham a respeito de tudo isso que está acontecendo? É muito louco, mas, infelizmente, era normal que os gamers também fossem afetados por toda essa loucura que está acontecendo lá na Ucrânia, infelizmente. Bem, meus amigos, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, poste para o link e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou do Agang, aquele abraço e foi!